Para você que está chegando agora, meu nome é Cida Soares, seja muito bem-vindo ao nosso canal e a receitinha de hoje é deliciosa, muito fácil de fazer e bem nutritiva é um shake delicioso, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vem comigo para o preparo dessa delícia Para o preparo dessa delícia aqui, nós vamos usar esses seguintes ingredientes aqui aqui eu tenho um copinho, 170 gramas de iogurte natural eu tenho 170 ml de leite aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar demeral, pessoal eu vou estar utilizando açúcar demeral mas você pode usar a sopa de sua preferência, que você tem em sua casa que essa aqui é um pouco mais saudável, né? mas você pode usar o que você tiver aí ou adoçante, você pode usar adoçante também, sem problema, tá? e aqui eu vou usar bananas nanicas aqui na minha cidade fala banana caturra aproveita aí, deixa aí nos comentários me conta como que você chama essa banana aqui nanica ou caturra? deixa aí nos comentários, tá bom? olha só, eu vou usar duas bananas vou usar duas porque essas bananas aqui estão pequenas, né? não estão tão grandes assim mas se você for usar uma banana um pouco maior aí pode ser só uma, tá? só uma banana mesmo não precisa ser duas não, tá gente? vou colocar o açúcar são duas colheres de sopa o leite 170 ml e 170 gramas desse iogurte aqui, pessoal olha aí bom, o germe de trigo, ele diminui o colesterol ruim ele ajuda na absorção de gordura, né? eliminando a gordura ele dá aquela sensação assim de saciedade aquela sensação de você estar cheio, está, né? comeu bastante, está cheio ele tem vitamina B, tá, pessoal? e ajuda também no problema digestivo no funcionamento do intestino é excelente mesmo, tá? e é um ingrediente que você pode usar em saladas em sucos, em vitaminas e assim como você preferir é muito bom mesmo, gente eu estou usando essa versão aqui, ó versão mais integral mas você tem, você encontra também na versão óleo óleo de germe de trigo que é excelente também, tá bom? aonde eu encontro, Sida? vou te dizer onde você encontra você encontra isso aqui em lojas de produtos naturais ou em supermercados, sabe? em supermercados grandes você pode encontrar também o germe de trigo é excelente vou deixar na descrição do vídeo, gente um dos benefícios, tá? para a nossa saúde o germe de trigo vale muito a pena você consumir diariamente aí na sua casa, tá bom? vou colocar aqui duas colheres de sopa isso e agora é só bater aqui até misturar bem tá bom? olha só, gente isso que delícia humm muito bom gente delicioso top delícia mesmo vale muito a pena você fazer aí na sua casa, gente pode fazer todos os dias se você quiser o germe de trigo é excelente, né? e com o orgulho natural e açúcar tá? você pode adicionar açúcar assim como você desejar fica muito bom fica top delícia mesmo, gente e a receitinha é super fácil né? super rápida então tá, queridos se você gostou do vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado deixe seu like, tá? se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu se inscreva aí ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos tá bom, queridos? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau